E a Apple decidiu acabar de vez com o clássico plugue de 3,5 milímetros E esse vídeo é um oferecimento da Proese, componentes eletrônicos Acesse agora proese.com.br Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, faça o seu cadastro Tem componentes eletrônicos, componentes elétricos Muita coisa bacana pra você conferir E olha só que show! A Proese está dando um cupom de desconto pra galera que assiste aqui o WRKids Channel O cupom é CANALWRKIDS Utilize ele como cupom de desconto Mais detalhes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Além de oferecer frete gratuito para compras acima de R$249,00 por PAC Correios Proese.com.br Como você já deve estar sabendo, essa semana a Apple lançou uma nota Informando que os iPhones mais novos não vão ter mais o clássico plugue de 3,5 milímetros O plugue é aquele para fones de ouvido e diversos periféricos que você pode conectar ao seu smartphone Esse plugue é clássico mesmo, pois ele foi inventado no final do século XIX E teve um upgrade ali em meados da década de 1950 O plugue de 3,5 milímetros é utilizado bastante para fones de ouvido A galera que escuta música em seu smartphone normalmente tem o clássico plugue que conecta em seu aparelho Os motivos pelo qual a Apple vai eliminar este periférico, este plugue, esta conexão clássica em seus aparelhos São simples, você vai ter economia de espaço para hardware adicional É isso que o vice-presidente sênior de engenharia de software, o Dan Rico, informou Portanto, você tem aquele espaço de ar vazio Você sabe como é o clássico plugue, né? Então o espaço de ar vazio que você tem no aparelho Prejudica a adaptação, a inclusão de novos periféricos de hardware Melhoramento na bateria, um motivo também pelo qual eles estão se desfazendo deste recurso nos seus smartphones E também aprimoramento das câmeras Além de processadores, este espaço realmente vai fazer falta para outros dispositivos E por isso eles querem melhorar, dar um passo a mais na tecnologia Particularmente eu não vejo como um grande problema É claro que muita gente vai reclamar a questão do uso dos fones de ouvido Também temos, por exemplo, microfones de lapela específicos Inclusive o lapela que eu utilizo nos vídeos aqui do canal É um que eu conecto diretamente aqui neste conector para 3,5mm Mas é tudo questão de adaptar Pois afinal, a tecnologia tem que caminhar para frente Então eu não vejo um grande problema em termos desta modificação A partir dos aparelhos mais novos Sabemos que a tecnologia de Bluetooth está melhorando cada vez mais Cada vez saem fones de ouvido ou periféricos Bluetooth mais avançados com maior fidelidade E além da tecnologia sem fio, o usuário vai conectar pela entrada Lightning do seu aparelho A mesma do carregador E será uma interface agora digital e não analógica E sabemos que uma conversão digital Uma integração digital com sistemas assim É muito válida, pois traz uma gama de possibilidades ainda maior Visto que não tem aquelas limitações de uma interface analógica Você pode, por exemplo, implementar equalizações em seu som Para ter uma qualidade cada vez mais avançada em seus recursos Lembrando que a Apple também foi a pioneira em remover os flops de disquete de seus computadores Isso aí muita gente na época reclamou bastante Mas já estava tendo a inovação para armazenamento de memória de outras formas Por isso a Apple é considerada bem revolucionária Nesse sentido de querer eliminar periféricos, mesmo que clássicos, de seus dispositivos E outra grande coisa dessa remoção deste espaço vazio aqui, deste plug analógico É permitir celulares resistentes à água Olha que interessante Com isso, este problema de ter este buraco aqui no seu aparelho Some e fica muito mais simples de desenvolver um dispositivo que seja resistente à água Dizem que os iPhones mais modernos vão poder ficar até 30 minutos imersos em água Até 1 metro de profundidade Então é bem interessante este avanço aí Portanto, eu acredito que seja para melhorar mesmo Seja uma questão de evolução tecnológica Afinal, você ganha muito mais espaço no seu aparelho E permite a inclusão de recursos ainda mais avançados para os smartphones E a tendência é as concorrentes irem migrando também para este lado aí Mas o que você acha sobre isso? Você acha um absurdo remover um plug tão clássico do seu aparelho celular? Você acha que deveria manter este periférico? Você é contra essa evolução? Comente aqui embaixo O Somente Leitura sempre tem continuidade nos comentários aqui Por hoje é isso Vou ficando por aqui Lembrando que em próximos episódios Eu vou trazer dicas de leitura também E estamos de olho nas novidades tecnológicas Para trazer nossos comentários aí para vocês Obrigado por assistir Aquele abraço e até a próxima É interessante pensar que muitos que estão assistindo esse vídeo Talvez nem saibam o que é isso aqui Se você sabe, comente aqui embaixo Mas muitos talvez nem saibam o que é, cara As fitas K7 Quem diria Elas já dominaram aí E eram utilizadas para escutar música Nos Walkmans Que são hoje em dia totalmente obsoletos Aí está Fita K7 de áudio Isso aqui é bem interessante E poucos conhecem também a correlação Deste objeto com as canetas BIC Deste objeto com as canetas BIC Deste objeto com as canetas BIC E também a correlação E também a correlação